Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês, hoje eu vou mostrar o que tem dentro da minha mochila Eu sei que as aulas estão, já acabou a minha, mentira, só no cursinho aqui não Mas eu vou mostrar pra vocês porque eu queria ter feito, ó, eu já queria ter feito esse vídeo desde o meio do ano Só que eu não fiz, mas hoje eu vou mostrar finalmente o que tem dentro da minha mochila Eu espero muito que vocês gostem, tá? E... É essa daqui, eu já mostrei no vídeo de material escolar, vocês já devem ter visto E eu acho que eu vou usar, continuar usando ela no final do ano E eu tava vendo que as meninas, tem menina que já tá gravando vídeo de material escolar de 2017 Tipo, já tão comprando tudo, eu fiquei, meu Deus, já tá comprando Mas já tão comprando, então eu ainda não vou comprar, acho que eu vou comprar só em janeiro Bom, então vamos lá, antes disso eu vou mostrar pra vocês os meus cadernos que eu ainda, que eu já terminei Agora eu tô com um aqui Mas tipo assim, esse daqui é o da escola Que eu terminei e tal Ó, gente, eu até coloquei aqui uns calendariozinhos Porque tipo, sei lá, pra mim ver se tá acabando logo as aulas e tal E... Esse daqui eu nem carrego mais, né? Gente, do curso eu usei no total Já é o quarto caderno Esse daqui não é o que eu tô usando Mas... É esse outro aqui Tipo, eu tive que pegar tudo da prefeitura, porque, né? Bom, aí nessa parte aqui grandona Tem o meu caderno que eu tô usando Que também é do governo, que eles dão e tal Então é esse daqui É tipo, bem simples esse caderninho mesmo E eu queria fazer alguma coisa assim Só que um tá dando tempo e outra tá acabando logo as aulas do curso Eu também... Temos também garrafa Gente, tem muita garrafa aqui Tem essa de todinho Eu também coloco água Porque como é pequenininha Aí eu acho melhor colocar as duas, então Essa aqui é muito linda, da Elsa Que eu roubei da minha irmã Aí... Deixa eu deixar aqui Aí temos também Daqui a pouco eu tenho que já ir pro curso Isso daqui eu não sei o que tá fazendo aqui Ah, é que eu ia colocar na minha chave É uma lembrancinha que minha mãe me deu Pra mim colocar na chave, sabe? É um chaveirinho assim Que tem dentro Ah, é Nossa Senhora E é uma rosinha E eu tenho que colocar na minha chave Aí temos também Nós temos o meu estojo Pra quem viu o vídeo de material escolar Não era esse Olha Gente, muito chato, né? Vem aqui com coisa de ovo É da Poca Beleza Tá, passa logo Pelo amor de Deus Nós temos Eu deixo um perfuminho da Giovanna Baby Caso, né? Nem sei o que ele tá fazendo aqui Temos também Isso daqui, gente Eu acho no chão Sério Tipo, eu nunca Eu nunca pedi pra minha mãe E eu achei no chão esses dois Achei no chão Peguei pra mim São bloquinhos de nota E temos Coisas sem Um apontador aqui Que eu quebrei E do outro lado Nós temos Branquinho Marca texto Canetas Gente, eu amo escrever com essa caneta Que ela é bem fininha Sabe, ó Tipo, ela é bem fininha, ó E eu amo escrever com essa caneta Eu gosto, né? Tem apontadorzinho Ai, meu Deus Tá caindo tudo Então, no meu estojo É isso E meu amigo falou assim Parece estojo de menino Só porque é tipo preto, né? Eu prefiro Porque não suja tanto Como os outros Aí dentro da minha bolsa Tem essa partezinha aqui Grandinha Onde eu deixo As apostilas do meu cursinho Que tem mais Eu deixo nas minhas pastas Só que, por enquanto, é assim Tá assim E temos também Um É... Como é o nome disso? Uma régua, né? Que eu uso Pra aulas de geometria Aí no bolsinho Pra finalizar Temos Eu tenho dinheiro Pra mim comprar um lanche Tenho meu bilhetinho A minha... Meu card de bilhete único Ó, gente Que bonitinho Tinha vários Tinha tipo da Elsa Aí eu comprei esse E aqui tem um saltinho Que é pra colocar isso daqui E tem que deixar isso aqui Pra não cair o cartão E tem o meu fone de ouvido Bom, gente É isso que eu tenho na minha bolsa Minha bolsa agora, né? Está vazia Não tem mais nada pra mostrar Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo